Já pensou em montar um negócio aí no bairro aonde você mora? Nesse vídeo eu vou apresentar 5 ideias de pequenos negócios para montar em bairros pequenos, ganhar muito dinheiro e montar um negócio duradouro. Olá, sou Cristiano França, seja bem-vindo ao canal e blog Meu Negócio Próprio. Se você mora em um pequeno bairro e está a fim de empreender de forma lucrativa, pegue caneta e papel, anote essas ideias e assista esse vídeo até o final. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like. A primeira ideia de negócios é montar um churrasquinho. A venda de churrasquinho é um negócio comum em pequenos bairros e que pode ser feito por qualquer pessoa. Essa é uma ideia lucrativa e que pode ser feita com pouco investimento. Para iniciar a venda de churrasquinho aí em seu bairro, é importante a escolha de um bom ponto, preferencialmente em lugar de bastante movimento. Caso seja possível, faça em frente à sua casa, o que vai facilitar a venda de outros itens como bebidas e refrigerantes, além de lanches com o uso de pães, aumentando assim as vendas. Outro negócio para abrir em um pequeno bairro e que gera muito dinheiro é, sem dúvida, a venda de água. Se você tem um pequeno espaço em sua casa ou uma garagem e um pouco de dinheiro, você pode iniciar um negócio de venda de água e ganhar uma boa renda com ela. Compre alguns galões e garrafas para revender através de entrega em domicílio, com o uso de uma bicicleta, uma moto adaptada ou em seu próprio estabelecimento. Você pode oferecer refrigerantes e bebidas em lata ou gelo como forma de aumentar o faturamento de seu negócio e lucrar ainda mais com o seu estabelecimento. Se você tem habilidades e gosta de carros, uma ideia para fazer em um pequeno bairro é montar uma borracharia. Com um espaço mínimo de 20 metros quadrados, você pode iniciar uma pequena borracharia e oferecer desde consertos de rodas, reparos em câmaras de ar e trocas de pneus. Com o tempo e crescimento, sua borracharia pode oferecer serviços como o de troca de óleo, conserto de freios, alinhamento, balanceamento, entre outros serviços. Um negócio que não pode deixar de ter em um bairro pequeno e que gera muito dinheiro é uma quitanda. A venda de frutas e de hortifrutis em geral é sucesso em pequenos bairros e uma opção de negócio lucrativa para quem deseja empreender. Tenha excelentes fornecedores e ofereça frutas e verduras diversificados e de qualidade em local limpo, ventilado e que os clientes possam pegar facilmente. Uma dica que vai impulsionar as vendas e diminuir as perdas de seu hortifruti é criar um dia de promoção e vender seus produtos mais baratos. A quinta ideia de negócio para montar em um pequeno bairro é uma pastelaria. A venda de pastel é uma grande ideia para montar tanto em um pequeno bairro quanto em um pequeno espaço. Você pode montar desde um delivery em sua casa até trabalhar em um carrinho ou em uma barraca com a venda de caldo de cana para potencializar seu faturamento. Escolha uma rua ou avenida em seu bairro movimentada e comece seu negócio oferecendo desde os pastéis tradicionais até os pastéis diferenciados, como os gourmets ou pastéis doces. Essas foram as 5 ideias de pequenos negócios para montar em bairros pequenos. Deixe aqui seu comentário e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Espero que tenha gostado. Nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.